Ó, 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 médico presa a mesquita João Inestã Tô afim de embrasar no baile da Inestã Tô afim de se envolver com o João que é forte Pra você eu não compro nada porque você é o chefe Pra bater a bunda na Glock Na Glock, na Glock Fico cheia de tesão com o João Oi de revólver, fico cheia de tesão João Inestã de revólver Pra bater a bunda na Glock Na Glock, na Glock Pra bater a bunda De novo assim, assim, ó Pra bater a bunda na Glock Na Glock, na Glock Pra bater a bunda na Glock Na Glock, na Glock Hoje eu tô afim de embrasar no baile do Serrão Tô afim de se envolver com o João que é forte Pra bater a bunda na Glock Na Glock, na Glock Pra bater a bunda na Glock Na Glock, na Glock Fico cheia de tesão com o João de revólver Fico cheia de tesão João Inestã de revólver Pra bater a bunda na Glock Na Glock, na Glock Pra bater na... Oi, caralho! Vem loucão de laça querendo me agredir Bem no meio do baile Não quer me ver feliz Vai fazer assim, ó Vai fazer carão Vai passar nervoso Mas minha buceta Cê não vai comer de novo Cê não vai comer de novo Vai fazer carão Vai passar nervoso Que já deu pra se gostar de como Eles enlouquecem Eles enlouquecem Que nós fode, fode, mete, 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 ó Não vai comer de novo, porra Vai fazer carão Vai passar nervoso Vai, vai... Caralho, me empolguei Deixa quieto Mete tudo, mete tudo Na minha solidariedade Pense, pense Até porque na cidade do cara errado Quem tem direito de passar a mão de mim Vai me bater, por que me colocou no mundo Nem meu pai, filho